Uma produção local está colocando Curitiba no cenário cinematográfico nacional. É o filme Gol a Gol. O RIC Notícias conversou com alguns integrantes da equipe. O filme é uma fábula musical passada na capital paranaense em 2021. Conta a história de um homem que deixa a paixão pelo desenho para virar executivo. E do seu amor por uma ativista ambiental. Uma mistura de ficção, ecologia, situações do cotidiano e também política. Foi produzida principalmente por profissionais que se formaram na primeira escola pública de cinema do Paraná. O longa também aborda temas polêmicos, como o bullying. O Pedrinho, né, que eu faço no filme, é um personagem muito quieto, muito na dele, né. Por isso ele sofre o bullying, né, que ele falou. E isso prejudica muito ele, né, porque é o jeito dele. Ele sempre fica na dele e daí os outros meninos sempre enchem o saco dele, né. O filme já foi exibido no tradicional Festival de São Paulo. Uma vitrine importante do cinema nacional. Um dos maiores festivais que tem no Brasil. E é muito bom poder estrear num festival desse que é uma vitrine. Porque passam muitos filmes, vem filme, você acaba passando filme em pé de igualdade com o filme do Tarantino, do Vin Venders ou do cara que recém ganhou Cannes. Foi selecionado agora, a gente recebeu notícia ontem, pra um festival no Chile. Foi o segundo festival que a gente mandou. Então, por enquanto, tá 100% de aproveitamento e de receptividade, assim. Queria convidar o pessoal que tá assistindo pra acessar o nosso site oficial, que é o goagolfilme.com. Nele você vai encontrar diversas informações sobre o filme, desde fotos, tem algumas músicas do filme, da trilha sonora, que você pode baixar pra curtir aí na sua casa. Tem, toda semana a gente tá lançando um teaser sobre o filme semanal, pra dar um gostinho do que é o filme. As pessoas tentarem adivinhar um pouco, assim, desse universo do goagolfilme.com. Enfim, tem um monte de informações lá que o site tá bem completinho, assim, pra vocês acessarem. Então, só relembrando, o site é goagolfilme.com. Lançamento vai ser no dia 4 de dezembro, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.